Bom, galera, e antes de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês, mano, que o vídeo ficou muito top, esse motovlog que eu fiz, mano, ficou muito top, inclusive tinha chovido muito ontem, a estrada de terra tava muito molhada, tava lama, tava passando muito carro Aí o vídeo ficou bastante interessante, no final do vídeo, mano, o cachorro Pitbull, mano, correu atrás de mim, fiquem até no final do vídeo que vocês vão ver, mano, mas a notícia ruim é que quando eu fui editar, não sei o que aconteceu, galera, que eu perdi o áudio dos vídeos, mano Eu perdi o áudio dos vídeos, tipo, perdeu o áudio, mano, praticamente perdi o vídeo, mano, então, tipo, eu pensei em apagar o vídeo, mano, mas como o vídeo ficou bastante top, eu pensei, não, eu vou tentar aproveitar esse vídeo Eu vou fazer um videoclipe muito top pra vocês, e na parte que o cachorro corre atrás de mim, me reproduzir, eu vou, tipo, falar por cima do vídeo, saca? Mas só que, galera, assista até o final que tá muito top, deixa o like, inscreva-se no canal, mano, e compartilha com seus amigos que gostam de moto, mano Compartilha pra qualquer um, vai estar me ajudando muito, muito mesmo, mano, inscreva-se aí pra estar me inspirando, trazer vídeo top aqui pra vocês Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, eu acho que eu mexi alguma coisa na minha câmera, na minha GoPro, que aí ficou sem áudio, mano Mas eu já arrumei, vem 3, 2, 1, fique aí, galera, com esse mega vídeo Tchau, tchau, tchau E aí 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 I'm sad until you break my mind Until you break my heart Until you break my thought Until you break my thought These sticks and stones will break They will break, they will break, they will break Oh, 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 oh Oh, 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 oh I just want a bag, like an old lady I'm backwood smokin', I don't own papers Pass that 808, that don't, don't shaker Oh, bitch, you know I'm grindin' like a pro skater Baby, mama buggin', I'm so quick to hit ignore Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor I got money on the line, plus I'm clockin' nickelore I got bitches, kissin' bitches, all them bitches Go explore, I'm feelin' way up I'm feelin' when I stay up Put your bitch on my Snapchat While I fuck my makeup She want a chance with me Cause she know I'm a rapper I give a dick, but I never get feelings Cause shawty, I know what you after Watch me, watch me, watch me Watch me, watch me, watch me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera mano, o cachorro pitbull mano, ali atrás tava vindo correndo atrás de mim mano E eu tava tentando ligar a câmera pra gravar pra vocês, mas não ia mano O cachorro ali atrás mano, tava saindo dali da fazenda E quando de repente o cachorro veio correndo atrás de mim mano, o cachorro pitbull mano Eu tenho que voltar lá, eu vou voltar lá pra mostrar pra vocês mano Vou ver se ele corre atrás de mim mano, porque eu tô de moto, qualquer coisa eu acelero Eu acelero, meto marcha mano, porque o cachorro não corre mais que essa moto eu acho Mas bora lá galera, bora, bora, bora Ali, ele tá bem ali ó galera, ele tá bem ali ó, ali ali ó Bem ali, eu vou passar aqui devagarzinho Ali ó, tem o outro ali e é aquele preto ali, o mais escuro ali ó Tá me olhando Nossa galera mano, eu vou ter que passar aqui mano, eu vou implicar esse cachorro mano Tô nem aí, eu vou implicar esse cachorro pra o vídeo ficar mais interessante mano Eu vou ter que implicar esse cachorro, já ia finalizando o vídeo Já tá finalizando mano, mas só que aí foi o cachorro que veio mano Bora lá, bora lá, bora lá Ó o outro aqui, bora, bora, ó lá, ele lá Ali ó Aqui ó, ele vindo, ele vindo, ele vindo O mano, ele tá vindo, ele tá vindo Parou ali, parou ali mano Ele parou ali, eu vou voltar lá, eu vou voltar lá Tô nem aí mano, tô nem aí, eu tô de moto, eu vou voltar lá Tô nem aí Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá Vou ficar mais devagar aqui agora galera Bora ver, bora ver Olha ali ó, tá me olhando ali ó, bem na porteira galera Não sei se tá pegando a câmera Ela tá me olhando bem ali ó, olha ele ali me olhando TEM, 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 bolololololololololololololo Ó o cachorro bailando Doguin, doguinho Bololololololololololololo, bolololololo, bololololololol ó Cá titiu, titiu Ah, não vai querer vir não